Desejo a todos os telespectadores da TV e também da TV24 um santo e feliz Natal. Não sei se o seu caso é o meu, que é a minha altura do ano preferida. A noite de Natal é realmente uma noite mágica. E deixe-me pedir-lhe que pelo menos por um momento, nessa noite, esqueça as dificuldades, esqueça os problemas do dia-a-dia, que eu sei, é verdade, são muitos, a vida não está fácil, mas nessa noite seja feliz, muito feliz em família e tenha um santo e feliz Natal.